Bem-vindos, senhores. Mais um vídeo no canal do Turco. Vamos lá. Primeira corrida no Air Race com o Oculus Rift. Estamos com o Street Stock Car. Certinho aqui atrás. Olha que bonitinho. Tentando me adaptar aqui à claustrofobia de pilotar um carro desse aqui sentando lá atrás. É meio esquisito aqui a visão. Bom, Street Stock Car em Charlotte. Nunca corri em Charlotte de dia aqui, por incrível que pareça. Eu sempre corro à noite. E se eu sei alguma coisinha de mudança de temperatura, vai ter menos aderência do que à noite. Geralmente com a pista fria a aderência é maior. Mas vamos lá. Essa, a Street Stock Car, para quem não está familiarizado com o Air Racing, é a categoria mais base da parte do oval do Air Racing. Não tem nada mais rookie que isso aqui. Vamos lá. Primeira marcha. A capial saia meio apressada aí na frente. Já, já o PS Car começa a andar. E a gente começa a fazer a primeira volta aqui de apresentação. Vamos lá. O Air Racing, para mim, é o simulador mais otimizado, mais bem otimizado para o VR, dentre todos os que eu testei até agora. Eu estou conseguindo manter 90 quadros por segundo com praticamente tudo no máximo e 200 points per pixel, alguma coisa assim. É aquele super sampling lá que dá para fazer para aumentar a quantidade de pixels na tela e melhorar um pouquinho a resolução do óculos, que é bem precário. Então, consigo manter no 90 travado ali, dá para ver no canto direito da tela de vocês. Bem legal, cara. Bem bacana. Não sei se vai dar para manter sempre assim, mas... Aqui deu. Vamos lá. Última curva aqui. O Safety Car vai entrar daqui a pouco. Entrou. Vamos embora. Já deu um pouquinho mal. Mas acho que está bom. O cara de trás não vai conseguir me passar. Minha retoposta ali, eu acho que eu já consigo voltar para o vácuo certinho aqui no bolo da frente. Vamos colar nesse cara aqui da frente e vamos ver até onde eu consigo ir. Ele abriu, vamos por dentro. Ô, querido, não me fecha não. Ilha da mãe. Fechou minha linha ali, cara. Não sei se ele não me viu. Bom. A boa notícia é que a gente está... Terceiro, sobrevivemos. Mas a má notícia é que... É que os dois da frente já deram uma... Uma estilingada ali e vai ser difícil chegar neles. 2.2 e 2 segundos. Respectivamente dos dois primeiros. Mas a boa notícia também é que eu estou quase 5 segundos na frente do quarto. Então, estou mais ou menos sozinho na pista. Já tem uma... Galera. Os blocos. Vamos lá. Duas voltas já. Estamos na terceira. São 20 voltas. Mas, como vocês viram, é bem rapidinho aqui o negócio. Deve dar mais ou menos uns 15 minutos de corrida. Está faltando aderência aqui mesmo. É um carro que dá para sentir ele deslizar bonito. Muito bom. Pelo menos os retardatários não atrapalharam dessa vez. Tem mais um ali na frente. Vamos ver se eles... Se os dois primeiros perdem tempo ali com ele. Acho que perderam um tempinho ali. Vamos ver. Opa. O carro saindo de traseira nessa curva 2. Meu Deus. Uh, meu querido. Você não faz isso comigo, não. Ah. Tá bom. Tá bom. O cara é retardatário e fica no meio da pista, cara. Uh. Nossa. Mas tá saindo demais de traseira. Mais ou menos na metade da curva ali. Na metade final da curva. Tá saindo demais de traseira o carro. Toma cuidado. Nossa, tá saindo na curva 1 também. Um pouco menos, mas tá saindo. Tentar fazer uma linha um pouco mais aberta. No início. Pra deixar o volante mais reto. Uh. Melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Acho que vocês vão conseguir ver. Vocês verem o volante virando pra direita ali na... Uma curva aqui, obviamente, pra esquerda. Vocês podem ver que tem alguma coisa errada. Agora foi melhor aqui. O carro já estabilizou. Vamos ver de novo aqui. De dia é menos aderência, cara. Tava certo. Muito bom, estabilizou. Depois do susto ali. Vamos ver se... O desgaste do pneu no decorrer da corrida... A coisa não volta a piorar. Acho que na frente ali vai ser difícil chegar, viu? Mas eu tô bem na frente do... Do quarto colocado. Não consigo nem ver ele ali no meu... No meu visor. Tô vendo décimo segundo. Tá seis segundos e meio. Dá uma saídinha. Ui! Volta. Dá uma saídinha de traseira, mas tá bem pouca. Dá pra... Pra manter assim, tranquilo. Corrida em oval, a pilotagem tem que ser bem delicada. Fazer o mínimo de movimento no volante. Primeiro pra manter as rodas em linha reta o maior tempo possível. E segundo pra não causar nenhum desequilíbrio no carro. Ai, volta... Ah, voltou a sair de traseira. Nossa, tá difícil fazer aquela curva ali, cara. Dez voltas. Metade já foi. Conseguindo chegar, eu acho. Eles tão tretando ali na frente. Eu tô 1.8. Tô um retardatário. Enchendo o saco deles ali. Ai. Nossa. 1.6. Porque chegar no vácuo deles vai piorar mais ainda essa... Essa saída de traseira. Ai, meu Deus. Agora foi... Nossa. Uh. 0x. Caramba, achei que tinha ido pro saco ali. 0x. Caramba, achei que tinha ido pro saco ali. Calma, calma Nossa Meu Deus Tá saindo demais de traseira Bom, vamos lá, vamos Tentar embutir neles aqui E ver o que vai virar Sete voltas Sete voltinhas pro final Estamos chegando Acho que agora eu tô no vácuo já Torcer pra esse cara da frente aí não atrapalhar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa Senhora A medida que eu vou chegando na frente deles Vai ficando mais complicado ainda Mas não tem outra alternativa Tô bem manhoso esse aqui, cara Jesus Nossa Nossa O que que esse cara tá fazendo? O que que esse cara tá fazendo? Não, não Nossa É brincadeira Nossa 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.